Cortinas para cozinha. Qual é o melhor modelo para se utilizar? Se a sua cozinha tem muita insolação, ou seja, o sol entra com tudo aí nesse ambiente, é sim necessário você utilizar uma cortina. E essa cortina, além de eficiente, precisa sim ser prática para o seu dia a dia, para a limpeza. Então, com isso, a gente já descarta a cortina de tecido. Justamente porque alguns tecidos parecem que teçuga a gordura. Então, não são práticas. E com isso, a melhor opção é sim uma cortina persiana. Dos modelos de persiana, para a cozinha, o que eu acho melhor é o rolô. Justamente porque ela é lisa, sem detalhe, fácil de limpar. E se você ainda não me conhece, vem cá, sinta-se em casa. Sou Roberta Grau, arquiteta. Trabalho com um projeto de arquitetura de interiores focado em otimização de ambientes. E se gostou, já curte por favor para ajudar o canal. E também me segue tanto aqui quanto nas outras redes sociais. O arroba é o mesmo, Roberta Grau, arquiteta.